Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cristo vive em mim. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a festa do Padroeiro, celebrar o Novenário, é vivenciar um grande retiro paroquial, em que cada um, cada uma, participa, vivencia e se deixa tocar, pela graça que provém de Cristo, na intercessão de São Paulo Apóstolo. Nesta sexta-noite que acabamos de celebrar, ao mesmo tempo, celebrando na comunhão com Cristo, na comunhão fraterna, convido você, vossa família, para juntos participarmos desta grande e bela festa da Paróquia de São Paulo Apóstolo, aqui em Atila.